No sábado, os alunos do Colégio Unifev tiveram mais um encontro para celebrar 2019. Desta vez foi do Festival de Natação. Na escola, além dos conteúdos comuns, os alunos são incentivados a praticar atividades esportivas que ajudam na formação dessas crianças e também adolescentes. Cerca de 250 alunos, entre os que estão na fase pré-iniciação com a professora Adriana e aperfeiçoamento com o professor Toninho, fizeram bonito nas piscinas. Foi a hora dos peixinhos, como são chamados carinhosamente pelos professores, mostrarem o que aprenderam durante todo o ano para os papais e familiares, que se encheram de orgulho. Muito legal, muito orgulho, muito progresso esse ano, que ele aprendeu a nadar, então muito legal hoje. A Ana Laura mesmo, ela tinha muito problema com água, ela morria de medo e o Toninho fez ela agora, ela nada bonitinha, você precisa de ver, ela não tem mais medo da água. A natação é muito importante, ela se desenvolveu bastante, hoje eu fico tranquila numa piscina, não tenho mais aquela preocupação. Você já sabe bastante, a gente fica mais confiante, é maravilhoso. Estou muito orgulhosa dele, a evolução dele é muito boa, estou muito contente. Isso só confirma a qualidade do ensino e o esporte não poderia ser diferente. Os pais ficam bem felizes, as crianças estão muito desenvoltas na natação, o que nos deixa muito felizes. E mais um festival para mostrar para nós o trabalho feito, realizado para nós e para os pais, claro. O trabalho realizado pelas crianças durante esse segundo semestre. Isso é muito gratificante porque nos permite ver o quanto o colégio está desenvolvendo os seus projetos, com que qualidade, porque é muita qualidade nos envolvimentos dos projetos. Os professores comentam que esse ano foi um sucesso e que o grande objetivo, além de aprenderem a nadar, é a integração. Realmente foi um sucesso porque muitos, todos praticamente progrediram, não temos mais crianças em pré-iniciação, já estão todos encaminhados, foram bastantes alunos para a piscina grande, passaram vários alunos de níveis. Então, realmente foi um sucesso a natação aqui no Colégio Unifev. E aí a gente vai encerrar com o grande festival, vamos dar medalhas para todos os participantes. E o objetivo maior desse festival é isso aí mesmo, né, Dri? É a integração entre alunos, professores e a natação, principalmente os pais. A gente fica feliz dos pais estarem aqui prestigiando a gente, porque muitos aqui nem trazem o filho para a natação. Vamos ver o desenvolvimento do filho agora nesse festival. Por isso que o festival é muito importante. Então a gente está agradecendo os pais, agradecendo os alunos, a direção da Unifev, pela sua oportunidade do festival e 2020 vai vir com muito sucesso. Desejando um feliz Natal, um feliz 2020. Estamos juntos ano que vem, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho